Câncer, tarô, três fatos importantes que irão acontecer até o final do mês de setembro de 2022. Bem-vindos ao canal Despertar Consciente. Eu sou o Paulo, hoje vou fazer para vocês a leitura das energias de tarô, energias gerais, trabalho, financeiro e amor e também uma carta do Jardim dos Anjos para vocês. Fiquem comigo até o final do vídeo para que vocês recebam a mensagem da totalidade, que percebam o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Se assim entrar em ressonância, em conexão com vocês, certo? Peço que se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e vamos lá então. Vamos ver o que tem aqui para vocês. O louco, novas oportunidades, o inimita e o ar de espadas. Uau, cancerianas, cancerianas, que lindo e maravilhoso. Então aqui falamos de duas cartas de inícios, o ar de espadas. O universo lhe oferecendo aqui uma nova oportunidade para que você possa ser efetivamente feliz na sua nova jornada. E aqui o louco vem falar que você pode se jogar numa nova situação, uma nova oportunidade de uma forma muito alegre, uma forma muito inteligente e uma forma muito expressiva, onde você terá condições de saber o que fazer e quais os caminhos a tornar. E aqui pede justamente para que você encontre essas respostas em você, para que você dê um tempo, que você dê uma analisada no processo todo. Como está a minha vida e o que eu gostaria e como eu vou me comportar a partir do momento que eu me jogar nessa nova oportunidade. E quando você estiver pronto, canceriano, canceriana, quando você estiver conectado com o deserto da alma, quando você estiver em solitude com você mesmo, você vai perceber quanto isso é importante. E quanto você vai poder, a partir de agora, usufruir da sua vida com plenitude, em todos os aspectos, no trabalho, no financeiro e no amor, porque você vai estar inteiro. E por isso que a espiritualidade está lhe dando aqui uma nova oportunidade, para que você se jogue com muita alegria, mas com muita certeza, acima de tudo, sobre aquilo que você quer efetivamente. Para que você tenha certeza, esse é o meu propósito de vida. Eu vou colocar toda a minha melhor versão, todo o meu amor e todo o meu entusiasmo, porque é isso que eu quero. E isso vai fazer bem para muitas pessoas. E assim eu vou ser reconhecido e vou ser abundante em todos os aspectos da minha vida. Essa mensagem das energias gerais. Uau! Que maravilhoso, canceriano, canceriana. Aproveite esse momento. Se entregue. E entre em conexão com o seu mais íntimo. Faça avaliações sobre aquilo que você quer. Aqui está falando da cartinha da liberdade. Nós temos duas conexões, duas liberdades. O louco, alegria, liberdade, se jogar. E aqui pede que você, de forma livre, de forma espontânea, você se jogue nessa nova conexão. Então, o anjo da liberdade vem falar para você que você sim, você tem toda a condição. E você é livre para fazer a escolha que você quiser. E onde você colocar a sua melhor versão, de uma maneira livre, de uma maneira solta, sem aquela questão de ansiedade, de medo e tudo mais, de dúvidas. No momento que você fizer essas curas internas, a liberdade vai se expressar de uma forma espontânea e você vai voltar a ser quem você era, na sua essência. Aquele ser maravilhoso, aquele ser livre, aquele ser espontâneo, aquele ser que sempre foi sorridente, foi sempre agradável. E assim a vida vai trazer para você abundância em todas as áreas. Percebam. Vamos falar de trabalho. Vamos ver quais as energias do trabalho para vocês. Temos aqui o diabo, pede para desapegar, o quatro espadas de paus, perdão, e o as de paus. Então, aqui é justamente isso. O que o capiroto vem falar para você, canceriano, canceriana? Para que você faça exatamente isso, desapegue da sua antiga versão. Deixa aflorar quem você é na sua essência e de maneira livre, de maneira espontânea. Assim, você vai poder fazer o quê? Manifestar. Aqui temos mais um as, temos o as e paus. Com muito entusiasmo, todas as ofertas que o universo vai lhe trazer no campo do trabalho. No momento que você se sentir livre, desapegado à sua antiga versão, daquela forma como você conduzia e se colocar totalmente inteiro naquilo que você quer fazer, não importa o que seja, você vai conseguir aquilo. Estabilidade, segurança, confiança, autoconfiança, você construindo coisas muito legais no seu trabalho. Então, coloque entusiasmo em tudo que você for fazer, não procrastine, siga em frente. Às vezes é desafiador, mas é uma oportunidade de você crescer e ser livre a partir de um determinado momento, porque você colocou toda a sua melhor versão naquilo que você veio buscar a fazer. Então, oportunidades terão, sem dúvida. Basta que você estabilize suas emoções, as suas formas de pensamento, desapegue da sua antiga versão e siga em frente para que você faça assim, que você construa uma nova estrutura de trabalho, uma nova família, um novo projeto, aquilo que vem realmente se manifestar. E assim você poderá ter muita abundância na sua vida. Vamos ver aqui o que temos no campo do financeiro. A rainha de ouros, você pleno, sabendo quem você é, sabendo o que precisa fazer. O treze copas, você podendo celebrar. E a sacerdotisa, justamente, você entrando em conexão com a sua melhor versão, com a sua intuição, descortinando todos os véus da ilusão, se libertando de todas as amarras daquilo que você compreendia pela energia. E a partir desse belo trabalho, você podendo, efetivamente, aqui, celebrar com todas aquelas pessoas a sua melhor versão. Aqui você é seguro que você terá sempre o suficiente, porque você faz belos trabalhos. Então, você terá sua recompensa financeira. Então, faça acontecer, só você pode, faça por você mesmo. E celebre com pessoas, celebre. Talvez aqui você receba oportunidades, através de grupos e amigos, para fazer sucesso e ter êxito financeiro. E aqui, a intuição aflorando na sua vida, permitindo que você receba as mensagens, para que você possa colocar em prática tudo aquilo que você quer, e que você receba abundância que o universo quer lhe trazer. Está na sua mão, canceliano, canceliano. Sempre está na sua mão. Faça acontecer que você vai ser muito feliz no âmbito da sua vida. Vamos falar de amor também. Eu estou muito feliz com essa leitura de vocês. E com muita alegria, eu peço também que vocês se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, para que essa mensagem maravilhosa possa se manifestar e chegar a mais pessoas de maneira livre, de maneira espontânea. E vocês podem me ajudar com isso. Então, vamos nos conectar de maneira livre para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Amor. O oito de ouros, essa carta está saindo bastante hoje. O dez de copas e o seis de ouros. Temos duas energias de ouros aqui no campo do amor. Mas percebam aqui, cancelianas e cancelianas. O oito de ouros fala que você está num momento de muita entrega, de muita intensidade, de muito foco naquilo que você quer efetivamente. Então, você está criando uma nova versão das suas emoções para que você possa efetivamente aqui receber todo o amor que o universo tem para lhe propor para que você possa, talvez, construir uma família mais amorosa. Se você já tem uma família, você possa melhorar isso efetivamente. Se você busca uma nova relação, para que você possa entrar em ressonância com aquilo que você quer efetivamente. Onde o dar e o receber vão ser na mesma proporção. Onde você já não mais vai precisar dar mais para que você possa receber migalhas muitas vezes. Não. Aqui o universo está dizendo assim. Se valorize. Se mantenha na sua essência. Vibre na energia do amor. Para que ele possa se manifestar de uma forma positiva. Que você possa realmente usufruir dessa energia com muita intensidade e com muita profundidade. E se você busca se reconciliar, evidencie de maneira livre a sua melhor versão. Para que aquele que está do outro lado perceba e sinta a energia da sua mudança. E que você possa finalmente se reconectar a isso que você busca. Porque o amor, ele transforma. O amor, quando é genuíno, ele se torna incondicional. E quando colocamos a nossa melhor versão, nós encontramos as respostas que precisamos. Através da nossa intuição. E saberemos quais escolhas fazer e quais caminhos seguir. Para que o amor possa se manifestar na sua vida, canceriano e canceriano. E que você possa receber tudo aquilo que você merece. E que você possa dar tudo aquilo que o outro merece. Também assim, ter uma união, uma liberdade de amor. De expressar o amor. De receber o amor. Então, permita que isso aflore na sua vida. E com certeza você será muito feliz. Assim é. Gratidão, meus queridos cancerianos. Gratidão por terem ficado comigo até esse momento. Novamente, eu peço que vocês, de forma livre e espontânea, se inscrevam no meu canal. Curtam, compartilhem, comentem. Se assim, tocar no seu coração. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.